Olá, bom dia! Anvisa estabelece prazo de até 10 dias para analisar pedido de uso emergencial de vacina contra a Covid. E ministro da Infraestrutura afirma que o Brasil está preparado para distribuir as doses. E veja também, dois parques nacionais vão ser concedidos hoje à iniciativa privada. Além de melhorias para os visitantes, o contrato prevê o compromisso com a preservação do meio ambiente. Hoje é terça-feira, 15 de dezembro de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 8 horas da manhã e nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Anvisa estabeleceu prazo de até 10 dias para tomar decisão sobre qualquer pedido de uso emergencial de vacina contra a Covid. E reafirmou o compromisso com a saúde pública e com os parâmetros de qualidade, eficácia e segurança. A Anvisa divulgou nesta segunda-feira que o pedido de autorização emergencial de uma vacina contra o coronavírus no Brasil pode levar até 10 dias para ser autorizado. A autorização depende ainda de dados fornecidos pelas empresas à Anvisa e de estudos clínicos em andamento no Brasil. A Anvisa esclareceu ainda que nenhum pedido de autorização emergencial foi feito até agora à agência e que autorizações de agências reguladoras de outros países não vão ser consideradas automáticas pela Anvisa, já que precisam ser avaliadas a realidade brasileira, a própria composição da vacina e o perfil da população vacinada. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o ministro da Infraestrutura garantiu que o Brasil não vai enfrentar problemas quando for colocada em prática a distribuição das vacinas no país. Aquilo que foi feito para transportar equipamento no momento da pandemia pode ser replicado agora para que a gente faça o transporte de vacinas, por exemplo. Nós estaremos prontos também, o governo como um todo, por meio do Ministério da Saúde, o Ministério da Defesa e o Ministério da Infraestrutura para levar a vacina onde for necessário, nos quatro cantos do país. E apesar da pandemia, o Ministério da Infraestrutura entregou 86 obras e realizou 12 concessões neste ano, o que gerou 31 bilhões de reais de investimentos no país. E o cronograma de obras segue mantido. Mesmo com as dificuldades, o Ministério da Infraestrutura manteve o cronograma e entregou as 86 obras prioritárias. Foram mais de 1.200 quilômetros de estradas reconstruídas ao longo do ano em todo o país, que resultou na queda média de 11% no valor do frete agrícola. Conseguimos escoar uma safra recorde, dar vazão aos nossos produtos, dar resposta àqueles setores da economia que foram muito resilientes, como o setor do agro, como o setor mineral. O Ministério também ampliou aeroportos, portos e concluiu concessões que trouxeram 31 bilhões de reais para o setor. Tivemos uma grande vitória silenciosa, que foi manter a logística funcionando, com portos quebrando recorde, com ferrovias funcionando, com rodovias funcionando, num recado claro de que o Brasil é um país que respeita os contratos e também que foi eficiente no que diz respeito à gestão da sua logística. Estão previstas mais de 50 concessões ao setor privado em 2021. Já na próxima semana, sai o edital da Ferrovia Oeste-Leste. O leilão deve ocorrer no primeiro trimestre de 2021 e gerar mais de 3 bilhões de reais em investimentos. A meta realmente é concluir esses leilões e contratar os 260 bilhões até o final de 2022. A gente viu que o ano de 2021 vai ser um ano muito forte em termos de concessões, com Nova Dutra, CRT, as rodovias do Paraná, vários terminais portuários, os 22 aeroportos, os leilões de ferrovias. E uma das medidas do governo federal para diminuir os impactos da pandemia na economia foi zerar a alíquota do IOF, cobrada sobre movimentações financeiras. Depois de ter sido brevemente reativada para ajudar a compensar os gastos de apoio à população do Amapá, a cobrança do imposto volta a ser suspensa até 31 de dezembro deste ano. Mesmo quem não saiba o que significa IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, é beneficiado quando a alíquota é zerada. O IOF é cobrado quando são feitas operações como pagamento de seguro, cartão de crédito, empréstimo e financiamento. A alíquota zero significa maior economia para o bolso do cidadão e um alívio para as empresas. A alíquota do IOF sobre operações financeiras tinha sido zerada no mês de abril, no início da pandemia do coronavírus. Mas em novembro, com a interrupção da energia elétrica no estado do Amapá, o governo reinstaurou o IOF para compensar os gastos públicos com as medidas de auxílio à população daquele estado. Agora, graças a um decreto do presidente Jair Bolsonaro, a alíquota do IOF voltou a ser zerada até o dia 31 de dezembro deste ano. Além de manter uma possibilidade de um planejamento financeiro por parte das empresas, reduz o custo do dinheiro e isso facilita bastante não só a questão de fluxo de caixa das empresas, mas também no dia a dia das pessoas comuns. Em 2020, com o IOF zerado, o Ministério da Economia estima uma perda de arrecadação de mais de R$ 447 milhões. Para a economia, é muito importante quando você dispensa o pagamento do imposto, que é mais recurso que vem para a atividade produtiva. Então, isso faz com que os empregos sejam gerados, as empresas tenham uma folga de caixa e possam investir. O presidente Jair Bolsonaro participa hoje à tarde na capital paulista da reinauguração da Torre do Relógio da CEA GESP, a companhia de entrepostos e armazéns gerais de São Paulo. Mas antes de partir para São Paulo, tem compromissos no Palácio do Planalto. Márcia Fernandes traz ao vivo de lá os detalhes. Márcia, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você, bom dia para todos. Olha, aqui em Brasília, agora pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro, ele tem duas reuniões. Uma com o ministro da Cidadania, o Nix Lorenzoni, e outra com o prefeito eleito da cidade do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes. Depois, ele segue para São Paulo, onde participa da inauguração da Torre de Relógio da CEA GESP. A CEA GESP é uma das principais empresas estatais brasileiras de abastecimento, é ligada ao Ministério da Agricultura e é a maior empresa desse tipo da América Latina. O local recebe todos os dias cerca de 50 mil pessoas, entre comerciantes, produtores e consumidores. E os produtos de lá saem para 1.500 cidades em quase todos os estados do Brasil e chegam a 22 países, Renata. Tá certo, Márcia. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você. Um reforço na Polícia Federal. Novos delegados e peritos encerraram o curso de formação para ingressar na carreira. E o presidente Jair Bolsonaro participou da formatura. Polícia Federal, qual é a sua missão? Atener a sua bandeira e o nosso cidadão! Com a conclusão do curso de formação, mais de 280 alunos reforçam agora o efetivo de delegado da Polícia Federal e perito criminal federal no país. Os alunos foram aqueles candidatos excedentes aprovados no concurso da Polícia Federal de 2018 e convocados por meio de um decreto do presidente Jair Bolsonaro. Não fiz nada mais do que a minha obrigação ao perceber, via contasco, o DG e da Justiça, que existiam vocês. Então nós nos empenhamos junto à economia, o que não é fácil. O pessoal lá só tem cifrão na frente dos olhos. A cerimônia aconteceu na Academia Nacional de Polícia em Brasília, que promoveu o curso este ano em regime de internato por causa da pandemia. O diretor-geral da Polícia Federal aproveitou para destacar os resultados alcançados pela corporação, que bateram recorde este ano em mais de 5.500 operações. Batemos um recorde absoluto na apreensão de valores. Chegamos à casa de 1,2 bilhão de reais apreendidos só na área do tráfico de drogas. Fora isso, também batemos recordes no combate à corrupção. Passamos da casa dos 6 bilhões de reais apreendidos no combate à corrupção. Nesse mês de dezembro, o INSS vai pagar as diferenças da antecipação do auxílio-doença a 1,1 milhão de beneficiários, que dependiam da perícia presencial, mas não conseguiram devido à pandemia. Em outubro, já foi feita a primeira etapa de antecipação de diferenças, que beneficiou quase 500 mil segurados. Nessa segunda etapa de antecipação, mais de 600 mil segurados terão seus processos analisados de forma automática. Para o procedimento de revisão, será calculado o valor do auxílio-doença devido ao segurado e serão descontados os valores já recebidos a título de antecipação. A enfermeira Arianna, que contraiu a Covid-19, recebeu o auxílio-doença e agora terá direito à diferença. Vai ser de grande valia para ajudar a comprar medicamentos. Quando o INSS terminar o processo de revisão, ele vai emitir cartão segurado com todas as informações sobre o procedimento realizado. Mas, se ele não receber a carta ou se ele quiser maiores informações, ele pode acessar o meu INSS ou ligar no 135. Por trás de toda criação ou invenção, existe um autor, que tem o direito de propriedade intelectual sobre a obra ou o produto. Uma estratégia lançada pelo governo tem a meta de aumentar o número de patentes brasileiras e atrair investimentos. A empresa do André desenvolveu uma solução para detectar vazamentos em dutos em tempo real. O fato de ter um produto patenteado abriu portas para o mundo. Hoje a Azeutec tem escritórios aqui no Brasil, nos Estados Unidos, e estamos abrindo uma unidade agora dentro da universidade, a principal universidade da Arábia Saudita, a Caustia. Para incentivar mais empresas a investir em inovação, o Ministério da Economia lançou a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial será o responsável por pôr em prática a maior parte das medidas previstas na estratégia. Nós temos, na verdade, economias que emergiram, como a economia chinesa, como a economia coreana, está certo? E que se tornaram líderes em inovação e adoção de propriedade intelectual e de registro dessa propriedade intelectual. A estratégia tem sete eixos que vão desde competitividade, passando pela modernização dos marcos legais, até a inserção do Brasil no sistema global de propriedade intelectual. Serão 210 ações a serem implementadas em 10 anos. Nós temos um foco muito forte em pequena e média empresas. Se a gente conseguir que elas avancem na produtividade e usem propriedade intelectual para avançar, dado que a propriedade intelectual está na essência da criação de valor, nós damos um salto de competitividade. O governo federal realiza hoje o primeiro leilão de concessão de parques nacionais com aparados da Serra e Serra Geral no sul do país. A expectativa é movimentar mais de R$ 260 milhões em investimentos privados para desenvolver o turismo, o lazer e a preservação ambiental. Juntos, os parques de aparados da Serra e Serra Geral, na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, somam uma área de mais de 30 mil hectares, sendo que cada hectare corresponde a um campo de futebol oficial. As unidades de conservação abrigam um conjunto de grandes quênios que atraem muitos turistas. Esse será o primeiro dos 20 parques que serão concessionados nesse modelo de concessão mais ampla e que é um grande atrativo para o ecoturismo em todo o território nacional. Os grupos privados que ganharem a concessão ficarão responsáveis pela gestão dos serviços explorados nos parques, como estacionamento, alimentação e ingressos, por 30 anos. E o governo reforça que os parques não serão privatizados. Estamos falando de um contrato para que o investidor privado possa, com várias obrigações em relação à brigada contra incêndio, conservação do meio ambiente, da biodiversidade e também os investimentos para que os usuários possam aproveitar esses parques, que tudo isso seja feito com recursos desses investidores privados e regulado e fiscalizado aqui pelo setor público. A gente fica por aqui, nos acompanhe também pelas redes sociais. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri